Sabe por quê? Porque lá na mitologia, o oxigênio foi um álcool subindo e próprios maçústicos morrindo para o corpo, chamado ácido marítico. E o ácido marítico, que é um músculo que mora, que é resumida, tem cânibras. E cânibra é o quê? É o braçado. Então, se nós quisermos exercitar o tempo de ter sido como é que o oxigênio, o afusionamento do concurso, na verdade, vamos dizer assim, trabalho de imunicação para ser uma associativa, o que é que acontece? Nós vamos batir com o Senhor de Deus. Vou votar para o Leibar. Se votar o Leibar para o Leibar para o Leibar para o Leibar hoje, amanhã não é assinido nada. Mas se votar para o Leibar 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 Por quê? Eu estou sempre tentado disso. Tá certo? Além do quê? Além do quê? No nosso centro, se o coração não tem que leibar. O coração não tem que leibar e acreditar o quê? Está bem trabalhado. Então, eu gostaria, para falar mais profundamente com vocês, é complicado isso aqui, mas deixar na cabeça de vocês uma coisa. a importância do trabalho físico, da fisiologia e do esforço para o nosso corpo. Para o nosso corpo. Por quê? Porque isto prolonga a nossa vida, dá mais vida aos nossos órgãos, aos músculos, à vida de um modo geral. Eu queria deixar aqui também um aviso. Vocês sabem que hoje, todos nós, a fisioterapia hoje tem um grande trabalho na vida da gente. O que que é a fisioterapia? A fisioterapia é a educação física, depois que nós estamos incluindo. Não é outra coisa. Dá para entender isso? Olha, vamos fazer a fisioterapia. A fisioterapia nada mais é do que o trabalho físico já após a doença. Olha, eu perdi o joelho, o meu joelho perdeu o parque dos movimentos, então vamos fazer fisioterapia no joelho. Nós vamos exercitar o joelho para tentar voltar ao movimento depois que ele já adoeceu. Então, se nós fizermos regularmente a nossa educação física, o nosso exercício físico, vocês sabem que nós teremos menos problemas. E aqueles atletas, por exemplo, a pessoa que não está treinando fisicamente, se ele der uma arrancada aqui, ele corre o risco de romper o tendão, romper o músculo, até de ter uma parada cardíaca. E aquele que está trabalhado, não. Ele está preparado para receber aquele esforço extra. Não é isso? Por isso, eu quero deixar aqui para vocês a grande importância do trabalho da educação física. Frequenta a escola, vão fazer exercícios no dia do professor de educação física, que isso é muito importante para a vida de todos vocês. e eu digo assim, vamos fazer aquilo no filho do outro que eu faria no meu filho. Eu daria uma dose de hormônio daquele de cavalo no meu filho? Jamais. Jamais eu faria aquilo. Então, eu deixo esse pedido, esse aviso a vocês, são todos crianças, adolescentes, a maioria, não é necessário usar hormônio para você adquirir físico. Faça o esforço físico, faça o trabalho que você irá, com certeza, adquirir aquilo que você quer. Tá bom? Um abraço a todos.